Música Poema de José Guterres, o poeta perdido Pela minha mente devagar Acordo cansado de tanto dormir Desperto, durmo Porque o tempo jamais será o mesmo que sonhei Porque nas entranhas da minha mente rastejei Morri, mas recitei A corda que prendia o meu pescoço Estava amarrada à árvore na qual temia a minha morte Pois a vida enfraquecida já não era mais temida Pois pelo ar que morria já não queria mais a minha sorte Caído num sono profundo Sonhei o que não queria Um ser imundo Sem dó, nem dolo, nem mundo E nas ruas calcadas, pisadas e mortas Fui bater a todas as portas Onde a morte corria à minha frente Gritei-nos, pernei-nos Como quem corre à deriva sem norte E eu, do tubo frio, me levantei Erguei a minha espada para ser rei E nas ruas calcadas, pisadas e mortas E nas ruas calcadas, pisadas e mortas E nas ruas calcadas, pisadas e mortas E nas ruas calcadas, pisadas e mortas